Oi minha gente, a vida continua, o que acaba não termina, é, a vida como a gente já sabe, é gerada dentro de um envoltório terino, mas, na verdade, ela apenas assume uma nova forma, um corpo físico, pois ela de há muito já existia, né, e já existe, ao longo das eras a vida percorre as estradas da existência em uma completa simbiose, espírito-matéria, né, matéria e espírito, que conduz ao processo lapidatório do karma na evolução de cada ser, tudo em consonância com a lei do livre-arbítrio, é lindo isso, né, minha gente, pois, a gente deve saber sempre que a vida está no espírito, a vida é a alma, que por sua vez é eterna, logo, todos nós somos eternos e não somente a carne que é, né, que é mortal. Nós nos preocupamos com as datas-limites terrenos, né, quando os nossos corpos apresentam sinais de senilidade ou estados enfermiços, o que leva a pensar no término da vida, vida terena. Porém, como a vida existe por si, né, não faz sentido tantas conjecturas. A vida, minha gente, é para ser, é para ser viver, viver o momento. A vida é o respirar, é o fluxo do coração que pulsa, pulsa o pulsar infinito. A vida é o amor que brota da alma, a vida é energia. Nós precisamos viver a vida em espírito, na alma, que é amor do divino em nós. É, esse, esse sim, é o caminho, o porto seguro para a eternidade. Não importa o estágio vivencial em que a gente se encontra. A gente precisa ficar na luz. A gente precisa viver o momento amando, vibrando bem. A gente agradece a você por essa oportunidade. Agradecemos o povo de Ora e o povo de Sirius. Namastê. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.